Música Bem vindos ao Mais Chupa do Prespecial No episódio de hoje eu vou falar sobre a Kamala Khan Sim, o segundo encadernado do Marvel Teams Que está trazendo todas as histórias dela de novo Agora num formato, de certa forma, mais econômico Mas como ele só vai ser lançado em agosto Eu estou trazendo através da publicação anterior Que foi lá para 2017, 2018, alguma coisa assim Era engraçado que a gente comprava esses encadernados Que eles estavam num preço legal Isso aqui há 2, 3 anos atrás, nem faz tanto tempo assim Era na faixa de uns R$24, R$28 E agora está completamente impraticável Felizmente o Marvel Teams é um formato mais em conta Não super barato, mas ele proporciona Ele permite que a gente tenha acesso a essas histórias De uma forma mais em conta O que é esse Marvel Teams? Já comentei sobre ele aqui no canal A Panini desde o final do ano passado Vem publicando algumas histórias São republicações de personagens adolescentes em geral Com histórias que já foram lançadas aqui De uma forma ou de outra Eu tenho a maioria, seja encadernados anteriores Como esse aqui, seja dentro de mensais Então eu não estou nem comprando Mas vale a pena Ele está na faixa dos R$35 e vem 12 edições dentro Quer dizer, 12 edições dá 250, quase 300 páginas Num momento onde R$35 é o encadernado Vai R$31 é o encadernado de 160 páginas Está bem caro as coisas Cada vez mais caro as revistas E esse formato pelo menos é mais em conta Ele não é do tamanho do formato americano Bem, esse aqui é o formato americano A capa dura vai aumentar um pouco por causa da capa Então o formato canadense É mais parecido com o formato canadense Que perde cerca de dois dedos mais ou menos E que dá provavelmente um melhor aproveitamento de papel Eu digo isso por causa do preço Cai o preço A gente está todo nesse lance de tudo ser caro Por causa do papel Por causa de várias coisas Mas o papel está influenciando bastante Então acredito que esse tamanho Deu esse melhor aproveitamento Quer dizer, o cara coloca A gráfica coloca um tubo enorme Do seu papel E dá para encaixar as edições De forma a cortar menos A sobrar menos papel para jogar fora Então, enfim É uma especulação Acho que não é descabida Várias editoras Vários anos a gente teve o formatinho Por exemplo O tipo de formatinho Ou o formatinho da Mythos Para as revistas da Bonelli Por causa desse motivo Enfim Vamos direto para a história Aqui eu vou falar sobre as edições 2 e 3 Corresponde ao segundo volume Do Marvel Teens Já comentei sobre o primeiro volume E as duas primeiras edições E é o início O primeiro título Que a Miss Marvel teve É interessante Essa personagem foi criada em 2014 E ela é uma das principais personagens Teens da Marvel atualmente Ela divide espaço Por exemplo Com o Miles Morales Que é outro personagem Desses anos de 2010 Quem criou foi a G. Willow Wilson Uma autora que trabalha com a Miss Marvel Até a segunda Ela fica na Miss Marvel por um bom tempo Depois vem trabalhar para a Mulher Maravilha E que traz histórias muito legais Ela A Willow Wilson Ela tem um tipo de roteiro Que não é para mim Não é para mim Porque eu já não estou mais nessa idade Já estou bastante velho Para ler essas histórias Ou para ser tocado por essas histórias Mas ela sabe trabalhar uma história De adolescentes Sendo adolescentes Bem natural É orgânica A parte super heróica E os conflitos que ela tem Da vida cotidiana dela Sem parecer protocolar Sem parecer chato Sabe aqueles vários seriados Que pegam adolescentes de 50 anos de idade E falam que eles têm 15 Aqui não Aqui a gente vê essas crianças Sendo crianças E tendo seus problemas de criança E é muito bem feito É muito legal E eu falar criança sim Quem estiver vendo For adolescente Vai ficar puto da vida Mas sim São adolescentes Ela tem 16 anos A Kamala Khan E ela é uma adolescente Que está vivendo Seus conflitos Da própria idade Junto Se tem o acréscimo Que ela é Ela é paquistanesa Na verdade Ela é de família paquistanesa De religião muçulmana Então ela sofre preconceitos Por causa disso Por causa Por não ser americana Embora ela seja Por ter pais Que foram Pais imigrantes A religião dela É religião muçulmana Que também sofre Bastante preconceito Nos Estados Unidos Não só nos Estados Unidos Ela é de New Jersey E não de Nova York Também É uma cidade Lá do B Lá dos Estados Unidos Do lado de Nova York E acaba que Ela não cresce Porque todo o dinheiro Todo investimento Todos os heróis Ficam na Big Apple Enquanto New Jersey Vai comendo pelas beiradas Lá do lado E fica sempre apagada Pela sombra de Nova York Então tem todos esses elementos Que são trabalhados E ao mesmo tempo A personagem de repente Ela tem superpoderes Como que ela vai Se Como que ela vai Sobreviver Nesse mundo Completamente Caótico Já Agora com superpoderes Primeiras duas edições Foram super divertidas Essa adaptação Desse novo mundo Que está sendo apresentado Para ela E essas duas Essas duas outras edições Na verdade As edições Que vão da 12 A 19 Elas dão continuidade A esse cenário Além dessa Da 12 A 19 A gente tem também Alguns Algumas participações especiais Ela teve A Maze Spider-Man Onde o roteiro É do Dan Slott E também estava No Agentes da S.H.I.E.L.D. Na edição número 2 Agentes da S.H.I.E.L.D. Que o roteiro É do Mark Wade Tudo nessa época De 2014 2015 Então se o nome Do encadernado atual Do Marvel Teams Chama Metamorfose Nesse caso Chama Apaixonada E últimos dias Apaixonada Vai trazer um arco Aqui a gente tem Os desenhos Também os desenhos São muito legais Do Emok Bondok E do Takeshi Miyazawa E depois Humberto Ramos Fazendo Agente da S.H.I.E.L.D. Mas olha só o traço Aqui a gente tem Uma primeira história Mas é um arco É um arco completo Mas a primeira história O Loki Vai parar Na New Jersey Para investigar O que está acontecendo Naquela cidade Principalmente Porque no arco anterior A gente viu A Miss Marvel Envolvida com um super vilão Que estava Basicamente Traficado a armas Alguma coisa assim Aí o Loki Vai investigar Ele é um agente Agente da S.H.I.E.L.D. Não Agente de Asgard Nessa época E é uma história Bastante engraçada O Loki O Loki faz Ele tem uma festa De dia dos namorados Na escola E aí ele batiza A bebida com o soro Da verdade Asgardiano Provoca um caos Completo Mas ele faz um selo Um selo mágico Na escola Que vai proteger ela De ataques De ataques Mais fortes A gente não sabe O que é Mas volta a ser Trabalhado Já nessa No últimos dias No arco seguinte Mas enquanto isso A gente vai Acompanhar Kamala Khan Se apaixonando Por um carinha Que é da família Amigo da família Ele também é De família paquistanesa Ele também É muçulmano Então tem tudo Para os dois Ficarem juntos Aqui a gente tem Esses conflitos De identidade Conflitos sobre a liberdade E a identidade Da heroína A questão que a família Quer manter as tradições A religião muçulmana Para as gerações Que vem Que vem para frente Para as gerações futuras E para que isso aconteça Eles tem que unir As famílias Dos mesmos grupos étnicos Dos mesmos grupos religiosos E é bem engraçado Porque esse cara Que ele é todo certinho Ele tira notas super altas E ainda curte A versão World of Battlecraft Que é o que eles jogam aqui A Kamala Khan também Adora o jogo Então é perfeito Ele ainda é nerd Só que aí A gente descobre Que o garoto Tem super poderes Também Ele também Foi envolvido Pelas névoas terrígenas Mas ele tem ideias Um pouco diferentes Sobre heroísmo Nessa edição A gente vê um subgrupo Dos inumanos Que vai ser criado Justamente Para se contrapor Aos inumanos E a rainha dos inumanos Gerando Provavelmente Um golpe De estado Mais para frente Bem Isso é só sugerido Isso é só Apresentado Nessas principais Personagens E aí a gente Vê os conflitos Justamente Esses conflitos Da personagem É bem divertido A edição Acaba Com essa História Com os agentes Da SHIELD Com o desenho Do Humberto Ramos Que para Kamala Khan Funciona bastante O desenho Do Humberto Ramos Nessa história Os agentes Eles vão Para a escola Da Kamala Khan Investigar Um tráfico De armas De super vilões Mas armas Totalmente Ultrapassadas Só que um garoto Está fazendo Essa venda Do mercado negro E tipo Acaba envolvendo A escola E a Kamala Khan E aqui a gente tem O agente Coulson E agente Simons Que estão Na escola E aí tem todo um lance Meio de guerra nerd Entre o agente Coulson E a Miss Marvel Todo É um clima Bastante Bastante Divertido No Miss Marvel Últimos Dias A gente vai acompanhar O último arco Da personagem Antes da crise Nas infinitas terras Da Marvel Que foram As guerras secretas Agora de 2015 E é uma história Mais melancólica E tem Tudo a ver Obviamente Deveria ser melancólica Porque o mundo Realmente está acabando Primeiro Miss Marvel Vê Várias pessoas Fugindo pelo rio Hudson Para chegar em Nova Jersey Ela não sabe O que está acontecendo Parecem formigas Fugindo Ratos fugindo Do navio afundando Ela vai até Nova York Vê a incursão Que é o planeta Terra Um planeta Terra Chegando em Nova York Vai destruir toda aquela realidade As duas realidades E aí ela volta Para tentar Controlar a situação Para que as coisas Não sejam roubadas Leva o pessoal Para a escola Onde tem aquele selo De proteção Do Loki E no meio disso tudo Ela encontra com a Miss Marvel E aí a Miss Marvel Faz uma aventura Faz uma missão Com ela Que é salvar O irmão Que foi sequestrado Por aquele grupo Que apareceu No encadernado anterior Mas apesar da ação E desse grande encontro Fanboy completo Fangirl completo A história é muito triste A Kamala Khan Ela está super feliz Mas toda a fala Da Miss Marvel Já Resignada Ela sabe que o mundo Vai acabar Não tem mais nada O que fazer Então São as últimas coisas Os últimos momentos de vida Do mundo Marvel Aí quando a Kamala Khan Cai na real E realmente Sabe que é isso Que vai acontecer Ela começa A se despedir Sem criar pânico Mas se despedir Da sua família Se despedir Do seu melhor amigo Então apesar da ação A história É sobre sentimento É sobre aqueles Aqueles sentimentos Que a gente não expressa Para os outros Porque a gente tem vergonha Porque a gente não está acostumado E aí o tempo vai passando E as oportunidades Vão se perdendo No caso Quando você É novo Ou não precisa ser novo Mas você tem um contato Com uma certa pessoa Você gosta dela E tem E queria ficar com ela E tal Mas tem Por algum motivo Vergonha Medo Que vai perder Amizade Essas pressões sociais E culturais Que acabam Prejudicando O nosso O nosso desenvolvimento Emocional E bem É disso Que vai se tratar O fim dos dias Até que Spoiler O mundo acaba E aí a gente Passa Tem as guerras secretas Depois volta No próximo encadernado Que eu não tenho Eu quero comprar Mas Eu não sei se eu espero Para comprar Essa versão Do Marvel Teens Enfim E a história ainda termina Com Uma compilação De várias partes De duas revistas Do Homem-Aranha Na época Que o Peter Parker Era dono Das indústrias Parker Tem a Teia de Seda Tem a Ana Maria Era uma época Que eu sei Que tem várias críticas Mas eu gostava Bastante Aqui os desenhos É do Giuseppe Camuncoli E os desenhos A arte Da Miss Marvel Mesmo É do Adrian Alfona É uma arte Bem Eu gosto bastante De toda a arte Todos os artistas Que passaram na Miss Marvel Eu acho bem bacana Enfim É isso Essa foi Miss Marvel O segundo Essas são as histórias Que vão estar No segundo encadernado Da revista Miss Marvel Miss Marvel Teens Ou é Marvel Teens Miss Marvel É Marvel Marvel Que vai ser lançada Acho que em agosto Está em pré-venda No site da Panini Mas tem o Nick da Amos Qualquer compra no Nick da Amos Ajuda muito o canal Tem as lojas As comic shops Que estão precisando de ajuda Precisando sobreviver E precisando sobreviver Porque nosso mercado Continui saudável E várias lojas Possam trazer Essas Trazer revistas A gente possa encontrar Em vários desses locais Além disso Eu tenho O Instagram Arroba Presto Gaudio Todo dia Eu faço Uma resenha nova Seja de filmes Ou séries Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre vários temas A gente está Conversando com várias Outras pessoas De outros canais Sempre trazendo Esse intercâmbio E algumas entrevistas Seja com artistas Seja com editores Seja com pessoas Voltadas Que trabalham Nesse meio De quadrinhos Ou áreas afins É isso Vou ficando para aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Eu quero saber O que vocês acham da Miss Marvel Compartilhem o vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos O que vocês acham da Miss Marvel